Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo aqui está tudo bem, né? Graças ao nosso bom Deus. Meus amores, hoje estou passando aqui para estar fazendo mais esse vídeo, né? E o vídeo que a gente, que eu vou estar trazendo hoje, é de algo que a gente usa muito, muito mesmo no nosso sabão, aí do nosso dia a dia, né? A maioria das coisas que a gente faz aí no sabão, as coisas aí a gente está usando. E é um vídeo muito simples mesmo, muito rápido, né? E muito importante. É a nossa glicerina, né? Para que serve a glicerina? Para estar protegendo a mão quando a gente faz sabão, principalmente sabão com soda, gente. Quando fazer o sabão com soda, coloca a glicerina, que é muito importante. Tá? É até aquele mesmo que a gente dissolve aí, esse que a gente compra no mercado, é bom a gente estar colocando. Tá? Então, a receitinha é simples, é fácil, tá? E importante, tá? Simples, fácil e importante. Nosso uso. Meus amores, aqui eu coloquei 300 gramas de açúcar, tá? E aqui eu tenho 300 ml de água, tá? Eu vou estar colocando aqui, ó. Gente, não tem erro. Vou estar acendendo o meu fogo aqui. Vou estar acendendo o meu fogo. Coloquei no fogo, tá? Então, o meu açúcar e a água, tá? Aqui, ela vai ficar no ponto. É, bem... É, vai ficar bem assim, grossinha. Porque, tipo assim, você já coloca ela, ela ainda tá amarrada. Então, aí você vai deixar ela ferver bem mesmo. Ela vai ficar meladinha. Não é aquele melado de pão em pudim, não, tá, gente? Porque melado fica grosso, não, tá? E fica bem ralinho mesmo. Eu vou deixar aqui no fogo, um pouquinho. Dar uma fervida e volto com vocês, tá bom? Por mais que o vídeo é pequeno, né, gente? Mas, quanto menos a gente ficar enrolando vocês, melhor, né? Então, assim que começar a ferver, eu volto com vocês. Pessoal, voltando aqui, ó. Já quase no ponto, ó. Aventar o fogo aqui um pouquinho. Um pouquinho. Já pode desligar o fogo. Ó, o ponto é esse, ó. Tá vendo, ó? Não fica muito grosso, tá? Não fica aquela água também, não. Tá bom? Vou esperar esfriar agora. Vou colocar no vidro e volto com vocês aqui pra vocês verem. Tudo bem? Aí vocês guardam no recipiente aí. E quando vocês for precisar, vocês utilizam. Aqui eu fiz o 300 gramas de açúcar pra 300 ml de água. Mas se vocês for querer fazer uma quantidade maior, vocês dobra, tá? Quiser fazer de meio litro, coloca 500 gramas de açúcar, tá? E 500 ml de água. Menos é a mesma coisa também. A mesma quantidade de açúcar, a mesma quantidade de água. Tudo bem? Pessoal, aqui, ó. Terminou, né? Ela já esfriou. Ó, ficou assim, ó. Tá? Ainda tá um pouquinho morninha, hein? Bem morninha ainda. Tá? Ó o jeito que ela ficou. Ó. Olha que linda, gente. Fica. Melado. Tá vendo? Aí agora eu vou estar colocando aqui dentro desse recipiente. Tá? Então, gente, faça aí mesmo pra vocês que estão usando, né? Se vocês não quiserem fazer, é... Compra aquela lá, então, da farmácia, né? Mas não deixa de fazer, não. Tá? Deixa eu colocar aqui. Tá bom. Aí vocês colocam dentro, tá vendo? E guardam, tá? Armazena aí pra quando vocês precisarem fazer. Mas, amor, é um vídeo bem rapidinho, né? É... Muito útil. É rápido e muito útil esse vídeo. Tá? Então, não deixa de fazer, não. Tá? Gente, ó. Não esqueça, tá? Curte o vídeo aí, se vocês gostou. Tudo bem? Escreva no canal aí. Ativa o sininho pra mais notificação. Tudo bem? Me siga também lá no Instagram. É... Helena Baldo. Tá? Tudo bem? E... Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês. Tá? Entra aí pra vocês tá vendo. Tem bastante coisa aí. Tem sabão homo líquido. Tá? Tem sabão de pedaço, que é muito, muito bom mesmo. Tá? Tem bastante coisa boa aí. Tá bom? Meus amores, vou ficando por aqui, então. Um beijo muito grande pra vocês, tá? E um abraço pra vocês. Que Deus abençoa a vida de vocês, da família de vocês, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.